bom dia pessoal pessoal eu vou estar mostrando aqui pessoal o muro como está ficando eu tenho alguns vídeos desse essa fundação do muro aí e vou mostrar pra vocês como está ficando pessoal e a qualidade do bloco do trabalho pessoal o pessoal esse bloco que não bloco de primeira não bloco de segunda e tem bastante defeito tem bastante defeito logo o proprietário bem frisar esse bloco eu estou frisando é pra você está vendo e ó tá vendo que tá ficando bom mas o bloco não é de primeira e vou mostrar alguns detalhes para vocês né e mostrar também o alinhamento desse muro pessoal como ficou pessoal ó pessoal e olha a minha desse humor pessoal depois da coluna aqui e olha o alinhamento desse muro pessoal show de bola pessoal é e as colunas ó bem feitinha mesmo ó pessoal e não abriu nada perfeitinha as colunas ó aqui tem a outra ó ó e aqui vai ter outro mas tem continuação nesse muro tem outra coluninha vai ter continuação agora pessoal estou mostrando pra vocês de de frente de lado ó olha o muro aí tá tá ficando show de bola pessoal não é que eu tô fazendo não mas o mundo tá ficando muito bom e o proprietário para infrisar esse bloco esse bloco é um bloco de segunda cheio de defeito pessoal mas a qualidade pessoal a qualidade do muro e eu vou tá mostrando o bloco para vocês para vocês terem ideia do que que eu tô fazendo nesse muro para ficar bom desse jeito aí é igual tá estou explicando para vocês pessoal material ruim mas a minha mão de obra graças a deus é uma mão de obra qualificada tem 25 anos nessa área de construção graças a deus todo mundo que eu trabalho é sempre que eu faço trabalho de volta é sempre trabalhando com eles né todo trabalho que tem eles me chamam então pessoal tá vendo aí ó tudo bloco fixado pessoal esse aqui é um bloco de 14 e aquilo é um bloco de 20 eu vou estar mostrando o bloco para vocês a qualidade do bloco para a qualidade do serviço que eu tô fazendo entendeu é o que eu falo às vezes o material é ruim mas se o pedeiro tiver aquele capricho um cara caprichoso ele consegue fazer um trabalho bom não vou dizer que em todo material que piso mesmo não tem jeito né quando pisa ruim não tem jeito mas o bloco ele é ruim eu mostro pra vocês ó pode ver a pia de bloco eu não escolhi bloco vou pegar qualquer um aqui ó eu vou mostrar pra vocês o detalhe aqui ó vou pegar assim de cima aqui ó não escolhi bloco ó a qualidade desse bloco né cheio de rebarba ó o canto dele todo empenado ó eu vou pegar outro aqui pessoal não estou escolhendo bloco só ó pode ver ó não escolhi não estou marcado bloco nenhum aqui todos que você tirar aqui pessoal e colocar o celular na lateral dele só a tortura de bloco ó tudo empenado pessoal tudo empenado esse aqui pessoal ó esse e olha isso aqui pessoal quer ver mostrar pra vocês estão pra vocês vê a situação no loco e olha tá vendo ó tá de baixo ó tá vendo a ponta do loco tudo torto pessoal então pessoal é assim pessoal é e quando for comprar bloco na fábrica é bom que você vai lá e pega uns 20 bloco e olha lá tá vendo pão meio descendo pra baixo eu tenho círculo no плохо bom então é importante que você vai na fábrica e pede para ver o bloco pega uns 15 20 bloco e olhar e vê se o bloco ele é um bloco de primeira se você tá querendo comprar um bloco primeira né então certo que você paga pelo bloco primeiro não bloco de segunda né então é esse esse é o conselho que eu dou para vocês como profissional ó ó esse aqui ó mostrar para vocês para vocês terem ideia do que eu tô fazendo com essa parede aí para ficar alinhada ó pessoal então quando o profissional ele tem conhecimento o que ele vai fazer ele já sabe todas as técnicas tem que fazer para que não fica perfeito mas que fique também agradável ao olho do cliente e do próprio profissional que é bom quando o profissional faz o serviço e fica satisfeito né olha você viu a situação agora vou te mostrar na parede na parede como fica o bloco entendeu é tem coisas que vai dar para você ver tem coisa que não dá para você ver entendeu e aqui pessoal mostrar você na parede na parede não tá tá bem alinhado você vai bem alinhado então você não consegue perceber tanto porque porque eu sei mais ou menos com como é fazer para que esse bloco não mostre tanto na parede mas mesmo aqui pessoal mostrar para vocês mesmo eu tô trabalhando com cuidado olhando aqui pessoal cantinho aqui ó ó os dois cantos isso aqui não tem jeito não teve jeito bom então mas se olhando assim ó rápido olhando de frente você não vê perfeição tá perfeita a parede e agora pessoal falar do friso e quiser a pessoa ver o friso grosso fiz fino olha pessoal e aqui ó ó o friso tá tá bom tá vendo ó só que vai chegando na frente vai afinando por quê que tem bloco que ele é mais largo em bloco era mais estreito bom então isso aí dá diferença no friso olha a gosto desse friso começo começou no começo tá vendo ó olha aqui ó já afinando mas não é porque eu coloquei o bloco lá mais fino e aqui mais fino e puxei a linha não é porque o bloco ele ele dá diferença de friso porque ele é imperfeito ele é não tem perfeição no bloco vou mostrar para vocês aqui pessoal detalhe ó ó ó pessoal tá vendo a parte de cima do bloco olha como tá alinhado ó bem alinhado essa parte de cima aqui ó o poderá que tá bem alinhado agora mostrar embaixo para vocês ó o bloco mais alto mais baixo mais alto mais abaixo aí não tem pedreira que de jeito né é então aí o que acontece com vocês a parte de cima aqui ó alinhada tá vendo essa parte aqui que vai alinhado agora olha aqui ó ó e não tem pedreira que de jeito nisso aí tá vendo ó a distância que esse aqui entrou para cima ó a parte de cima tá certo agora olha a distância aqui ó então é importante pessoal quando vocês for no fábrica de bloco é pedir para que vejam o bloco pegar uns 15 20 bloco e começar a analisar se é o mesmo tamanho se não tem muito tortura no meio é para depois que você trazer seu bloco para obra se não questionar o pedeiro porque o pedeiro coitado às vezes não tem como muito o que fazer então é a questão da mão de obra perfeita o material tem que ajudar o material que o cliente compra tem que ajudar esse aqui já é de 20 anos e isso é um bloco de 20 e tá ficando melhor o trabalho porque é um pouco melhor mas também tem defeito tá vendo mais alto relaxe lá por cima alinhada então tem defeito também pessoal então pessoal se você tiver gostando desse vídeo pessoal deixe seu like se inscreve no canal e muito obrigado fico com deus e ante o próximo vídeo tá pessoal seu próximo vídeo fazer muito vídeo nessa obra aqui vou mostrar um detalhe para vocês no final aqui pessoal a diferença do bloco que não um ponto a cima tá certo então pessoal pelo material que eu trabalho aqui é a minha mão de obra ficando 100 por cento pode ver aí ó eu todo defeito que eu mostrei de bloco vocês e eu quero que vocês me ajudem pessoal a divulgar meu canal e se for da vontade de vocês se inscreva deixe seu like é deixe seu comentário né porque é muito importante para mim pessoal comentário de vocês e falar o que você está achando e agradeço até o próximo vídeo beleza fica com deus e eu vou estar mostrando para vocês aí bastante serviço aqui na aula dando bastante dica beleza eu a